calma, calma neguinho vai aparecer uma patinha ali, né? é, já conseguiu botar, porque eu estou cavando, né? calma, calma neguinho vou saber para onde está o ponto dele agora olha, filha da... quer puxar ele agora? deixa eu tentar segura calma, calma neguinho vai aparecer uma patinha ali, né? é, já conseguiu botar, porque eu estou cavando, né? vou saber para onde está o ponto dele agora olha, filha da... quer puxar ele agora? deixa eu tentar, deixa eu tentar segura é, já conseguiu Obrigado.